Meu nome é Claudinei Matias do Nascimento, aqui na cidade sou conhecido como Mestre Prego. Sou nascido em 19 de 6 de 73, natural da cidade de Barroso, Minas Gerais. Bom, primeiramente eu tinha, quando eu era bem novo, eu tinha uma artelinha onde eu ia pregando. E aí eles me chamavam de João. Aí diz eles que João, todo João é temoso, aí começou a me chamar de João Prego. João Prego e depois passou a ser Prego e ficou até hoje. Tem mais ou menos 40, estou com 48 anos hoje, então tem 45 anos que eu virei prego. O condado entrou na minha vida há bem tempo atrás. E a história é tão comprida, tão comprida, que a gente ia levar o dia todo, quase que a semana, para me contar com mínimos detalhes. Então, o condado começou na minha vida há muito tempo, quando eu estava com 5 anos que eu ia pescar com meu pai. Ia pescar e a gente ia numa cachoeira e parecia que eu já ouvia. Parecia que eu já ouvia algumas músicas na cachoeira. Mas a gente não sabia bem se inteirar como que eram as músicas. E nisso aí, o meu pai, o meu avô, meu avô do lado da minha mãe, ele era capitão do Congado. E ele já participava do Congado como ele era capitão. Depois meu pai entrou para o Congado e eu, por volta de uns 7, 7 anos, eu entrei também para o Congado junto com meu pai. E daí foi que veio essa coisa do Congado. Então, essa minha vinda para Tiradentes, isso aí já estava previsto há muitos e muitos anos, mesmo sem eu saber. Como o meu avô foi escravo, o meu avô foi escravo, foi comprado nessas terras aqui de Tiradentes, daqui foi mandado para a piedade do Rio Grande. E lá também tem um grupo muito antigo do Congado. E a maioria dos meus parentes, que eu descobri agora um ano atrás, que a maioria dos parentes era tudo... A maioria dos parentes era tudo... Todos eles são dançadores do Congado. Todos eles estão em piedade. Então, como que eu vim parar em Tiradentes? Eu vim parar em Tiradentes, eu... Eu tinha um problema muito sério de saúde. E eu morava em Barroso e nisso as coisas lá davam tudo errado para mim. Até que um dia eu fui num senhor que era um benzedor. E ele me atendia e ficou até um pouco aduentado. Aí um dia ele falou comigo, se eu quisesse viver bem, eu teria que mudar de cidade. Pelo menos da divisa da cidade. Sair de Barroso e mudar para algum lugar. E o lugar que a gente escolheu assim do nada foi Tiradentes. Esse é o único capista que ele deu para a gente que eu ia buscar alguma coisa no mato e minha esposa ia vender. Então, era para eu mudar de cidade que a coisa ia melhorar. Ia ser muito difícil, mas ia melhorar. Aí eu chegando aqui em Tiradentes no ano de 2008, a primeira coisa que eu vim procurar me informar se tinha Congado ou se tinha Capoeira. Algumas pessoas falaram comigo que não tinha Congado e nem tinha Capoeira. Aí passou 2008, em 2009 eu comecei a me indagar mais, procurar me aprofundar mais. Até que eu descobri que tinha um grupo de Congado na cidade. Que era o grupo da Dona Maria José, que aqui é conhecida como Dona Maria Jô. Fui, participei um dia com ela. E ela, eu conversando com ela, ele falou que ia só sair uma vez no ano. Aí eu peguei, tinha uns meninos lá perto de casa, que era o Shilton, o Bill, a Bibi, a Shirley. Eu perguntei a eles, falei com eles assim, olha, vocês gostam de Congado? E eles falaram, a gente nem sabe o que é Congado. Falei, olha, vocês moram numa cidade histórica, dessa cidade antiga, vocês não sabem o que é Congado? E eles falaram, não, a gente não sabe. Aí eu falei, olha, Congado é dança de negro. Você pega um tambor e sai dançando todo largado, balança pra lá e pra cá e assim vai. Aí eles pegou e falaram, mas como que é isso? Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu ensino vocês o Congado, eu ensino vocês o Capoeira, em troca vocês o Congado comigo. Foi aí que iniciou o nosso grupo de Congado aqui em Tiradentes. Foi assim. Então, e nisso aí, o que que ocorreu? Pra gente chegar até aqui, foi muito difícil, porque, como eu havia dito que eu tinha um problema de saúde, a gente veio de um lugar, de um benzedor me mandou pro outro, do outro me mandou pra outro, até que uma senhora me levou num massagista em São João Del Rey, que na verdade não era um massagista, era uma pessoa que recebia a entidade de totalidade da escrava Anastácia. E daí, nessa que eu fui curado, aí eu resolvi montar o grupo de Congado. E nessa que a gente montou o grupo de Congado, muitas pessoas da cidade não sabiam bem o que que era o Congado. E aí eu peguei e falei com as pessoas, ó, vocês não sabem o que que é o Congado? E uns falaram assim, ah, pra ter Congado aqui tem que pagar. Eu falei, não, não tem que pagar não. Os Congadeiros, eles vêm pra festejar e só precisa de comida, precisa de ser bem tratado. Aí eu falei, ah, mas isso não dá certo? Eu falei, não dá certo. Aí comecei, eu, minha esposa e a GCL, que é neném, uma menina, um componente do grupo de Congado. A gente começou batendo de porta em porta, pedindo ajuda. Aí a gente já chegava e falava, ó, a gente tá pedindo a doação pra gente fazer um encontro de Congado. E a doação que a gente pede, a partir de 10 centavos, qualquer quantia pra gente é bem-vindo. E nisso aí a gente começou, começou batendo de porta em porta, arrecadando dinheiro. A pessoa falou, mas como que vai ser e quando que vai ser? Aí eu falei, ó, vai ser no último domingo do mês 7. Último domingo do mês 7. Isso foi no ano de 2012 pra 2013, que se não me engano, foi o primeiro encontro. Eu não guardo bem de cabeça, não. Mas eu acho que foi entre 2012 e 2013. Inclusive o primeiro encontro que a gente fez veio mais ou menos na faixa de 16 grupos de Congado da região. E aí depois daquilo ali, o pessoal já teve uma outra visão, porque a gente rodou, desde a entrada da cidade, até no centro histórico inteiro, aquelas pessoas que não quisam ajudar a gente. No ano seguinte, que me parece que foi em 2014, o pessoal já passou a contribuir. Então a gente fez esse encontro pro pessoal ver o que era o Congado, porque eles estavam confundindo o Congado com a religião africana. O Congado não é a religião africana, falar na língua do povo. O Congado não é a macumba, mas o Congado é um primo bem próximo da macumba. Porque a gente canta e dança homenageando os pretos velhos. E daí por diante, a gente começou já a afirmar e a festa do Congado é feita com a ajuda do povo. Com a ajuda do povo, que é feita a festa de Congado. E aí, a partir dessa data, nunca mais deixou de ter. Esse agora está sendo o primeiro ano, 2020, por causa dessa fase que a gente está passando, que teve que parar tudo. Quando a gente fala que é coisa de negro, a maioria das pessoas olha com outros olhos achando que é coisa ruim. O que eu sempre falo, o Congado é uma dança de negro. Era aquele momento que às vezes o negro tinha de distração, que era muito raro um senhor autorizar eles a fazer a festividade deles ou cantar e dançar, sem ser escondido dentro da sanzala. Nesse dia, que eu explico para o pessoal, era um dia de alegria deles. Então, esse dia, eles tinham como festejar, como se fosse um carnaval. Era um dia que eles podiam tocar e dançar. Então, o que eles faziam? Eles eram para... Eu vou falar nas minhas palavras, mas vocês vão entender. Era como se eles fossem homenagear os santos. Aí, eles tinham ali o altar deles, então eles tocavam e dançavam. Tocavam e dançavam. Ou então, quando era um senhor bom, bom em partes, né? Que ele tinha uma boa coleta, ele às vezes dava uma vez no ano para os negros festejar. Então, aquele dia, eles tocavam e dançavam. É tanto que a nossa dança é uma dança onde o pessoal até costuma falar assim. Ah, mas isso aí, você está recebendo espírito, você já está recebendo espírito aí na dança. Não. É porque a maioria das pessoas era muito cansada e velha. Então, eles dançavam mesmo daquela forma, assim, meio incuído, meio encorcovado. Muitos eram velhas. Como que uma pessoa velha ia dançar igual a gente de hoje? Então, eu explico para as pessoas que era uma dança de negro. Era um momento de alegria que eles estavam tendo ali mesmo, estando longe da sua terra natal, que é lá do outro continente. Eles tinham que dançar. Ou por alegria, ou até mesmo por tristeza, para poder ver se conseguissem esquecer um pouco do sofrimento. Aí, eles tocavam e dançavam. Quando o negro dança, ele está agradecendo a Deus e a Nossa Senhora do Rosário pelas graças alcançadas. Deus, daquele tempo, da escravidão até hoje, é muitas graças. Às vezes, uma pessoa faz. Muitas das vezes, o encontro do condado é alguém que foi agraciado por Deus e pela Nossa Senhora do Rosário. Então, a forma deles estarem pagando é fazendo a festa, reunindo o pessoal. É a forma que eles têm, é de reunir o pessoal para estar tocando e dançando em homenagem à Nossa Senhora do Rosário. Como também a Santa Efigênia, São Benedito. Então, a Nossa Senhora do Rosário, segundo cada um, vai contar de um jeito. Segundo, é contado para a gente que ela foi encontrada, estava numa gruta, e para o pessoal tirar, tirava ela, levava para a fazenda. No outro dia, ela aparecia na gruta. Aí, chamaram o pessoal, os congadeiros, onde vieram tocando tambor e tirou ela em procissão, cantando e dançando, colocou na igreja. A partir desse momento, ela já não voltou mais para a gruta. Como também, alguns contam que estava numa pedra na ilha. O pessoal tirou, levou e foi o mesmo procedimento. E os outros santos também, muitos congadeiros recebeu, graças de Nossa Senhora das Messeis, São Benedito, Santa Efigênia. É tanto que a senhora vê, é mais raro encontrar congado com nome de santo. Congado, agora igual o nosso, que é reverenciando a uma autoridade, a um negro comum, que era na época, o escravo Anastácia. Mas ela tinha o dom da cura. A senhora costuma encontrar, é muito raro encontrar Nossa Senhora do Rosário, com o pai Joaquim, Nossa Senhora do Rosário, escravo Anastácia. É muito raro encontrar. É tanto que, com isso, hoje nós estamos sendo impedidos de entrar dentro da igreja do Rosário, aqui de Tiradentes. Tem um ano, tem um ano que a gente pôde entrar lá dentro. Segundo, as pessoas, o padre mesmo, ainda não me falou, pessoalmente, mas já falou para as pessoas, que enquanto a gente estiver com essa bandeira da escrava Anastácia, a gente não pode entrar na igreja. Para a gente entrar, a gente tem que colocar Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia, Nossa Senhora do Rosário e outro santo. Mas a escrava Anastácia, não. Então, com essa pandemia, está todo mundo igual a escrava Anastácia usando máscara. E a gente toca o Congado, hoje eu entendo, não só pela Nossa Senhora do Rosário, mas pelos pretos velhos e pelas espiritualidades. Mas canta por eles. Eu não tenho como eu esconder e nem vou esconder isso. A gente canta para eles. Então, a escrava Anastácia, pessoal que não sabe, principalmente alguns padres, tem padre que aceita e gosta dela. Inclusive, o padre que saiu daqui gostava muito do que a gente fazia, dava maior valor e total apoio, que é o nosso padre Ademir. Então, a escrava Anastácia era uma escrava que, graças a Deus, ela teve o dom da cura. Primeiro, Deus abençoou o Divino Espírito Santo de Deus, deu ela o dom da cura, porque os negros na senzala e nas fazendas, eles não tinham como hoje as pessoas que têm dinheiro para poder ir no médico. Quem ia no médico, antigamente, era o senhorzinho, os filhos deles, as pessoas que tinham poder aquisitivo. Nós, tinha a escrava Anastácia, como tinha os outros pretos velhos, para estar cuidando da gente. Então, a escrava Anastácia, ela era uma pessoa que tinha o dom da cura e o que ela fazia? Usava o dom dela para curar os negros na senzala, ou mesmo até filho de patrão, que às vezes estava doente, a medicina da terra não dava conta, ela tinha o dom de curar. Ela tinha o dom de curar. não só os negros da senzala, como o pessoal também que necessitasse da caridade, ela estava para fazer a caridade. Então, ela não é nenhuma brúcia, mas as pessoas têm ela algumas, poucas, como se fosse uma coisa do mal e não é. Então, aí a gente volta naquela situação. Por que eu vim para tirar dentes? Eu vim para tirar dentes, na verdade, nem eu mesmo sabia. Quando eu comecei tocando com gado na rua, na verdade, a minha cabeça, eu, Claudinei Matias, eu imaginava que eu ia aparecer na televisão, que eu queria só aparecer na televisão. Só que com o decorrer dos dias, as coisas foram mudando, até o nosso toque de congado mudou de uma tal maneira que a gente não consegue explicar como que foi isso. Aí, o que ocorreu? Eu vim, na verdade, foi para isso, foi para poder encontrar o cemitério dos escravos, que aqui nesse lugar não é lembrado, em Tiradentes, Tiradentes MG, Minas Gerais, não é lembrado, os negros. O que os negros passaram nesse lugar foi esquecido. Simplesmente, a senhora chega hoje, talvez a coisa mudou. A senhora chega na cidade, chegava na cidade um ano atrás, ah, o que tem aqui dos negros? Só a Igreja do Rosário, com um cado de mentira que é contado, com um cado de mentira que é contado, mas nada, ninguém sabe nada, ninguém fala aqui em Tiradentes, só é falado sobre inconfidentes, inconfidentes, inconfidentes. Aí eu fui designado para vir para essa cidade, pela espiritualidade, para poder achar o cemitério dos escravos, e estar tocando e cantando na rua, em forma de canto, a gente explica o que aconteceu aqui nessas terras para as pessoas. E, nisso, quando eu fui numa das reuniões aqui da cidade, que eu faço parte hoje do Conselho Municipal de Cultura, a primeira vez que eu falei sobre o cemitério dos escravos, a conversa entrou num ouvido e saiu no outro. Quando eu cheguei na cidade, um tempo, em 2008, quando a gente montou o Congar, em 2014, eu comecei a mexer nesse assunto. Eu fui até algum museu da cidade, perguntei a eles se tinha alguma coisa aqui dos escravos. Alguma pessoa me falou que na cozinha do museu tinha algumas peças. A espiritualidade já havia me dito que na cozinha da Casa Grande tinha a peça dos escravos. Quando é agora que eles viram que a situação já foi ficando mais séria, eu volto no lugar, pergunto e eles falam que não tem nada dos escravos. Então, o que o poder público aqui podia estar fazendo? Podia estar me ajudando, procurar. Eu já até encontrei hoje, hoje eu posso falar abertamente, inclusive, a gente ainda não conversou sobre isso, mas tudo que eu estou falando, eu peço até a senhora que a senhora espalhe isso para o mundo, para o mundo inteiro. É necessário, eu autorizo que a senhora fala, espalhe para o mundo inteiro isso que eu estou falando, tem minha autorização todinha, que é para a senhora espalhar isso para o mundo. Hoje, o cemitério dos escravos fica atrás do pocinho, fica atrás do pocinho que é atrás do Museu Padre Toledo, que é o pocinho dos escravos. Só que hoje, como é área particular, não tem como a gente mexer, não tem como a gente colocar uma máquina. um dos cemitérios dos escravos, um dos cemitérios dos escravos, fica atrás do Museu Padre Toledo, é no pocinho dos escravos. A parte mais elevada do pocinho, que hoje é uma mata, até muito bonita, essa mata era onde que eram enterrados os escravos, porque lá formou uma mata e hoje é uma área particular, tem casa, não tem como a gente escavar lá e para escavar dependeria de ordem, do IFAM, muita coisa. Só que as pessoas já estão sabendo que eu já fui autorizado pela espiritualidade a falar aonde que é. Lá é um, tem um outro que é na calçada dos escravos, inclusive, eu preciso ir lá para mim poder mexer, achar, eu não posso mexer, mas lá ainda tem, deve ter uns três túmulos que está coberto com pedras. Então, eu não tenho ajuda da, assim, da prefeitura, nesse ponto, eu ainda não tenho ajuda, porque depende do IFAM, depende de muitas coisas e não tem como a gente escavar lá, porque é área particular. Mas lá atrás do pocinho dos escravos é o cemitério dos escravos. só que as pessoas não dão muita importância para isso, mas a gente vai colocar lá alguma coisa para simbolizar que lá é o lugar. Então, a gente, para a gente fazer esse encontro com gado, praticamente, a gente trabalha duro mesmo, três a quatro meses, a gente já começa pegando, pegando, já vai, as apresentações que a gente vai fazendo na rua, as doações que os turistas dão, que as pessoas da cidade dão, a gente já vai começando a guardar esse dinheiro para quando chegar o dia da festa, porque, como gasta muito, às vezes a prefeitura entra com um pouco de alimento, mas não depende só de alimento. Eles dão o alimento, por exemplo, eles entram com a parte de alimento, mas o outro tem que ser comprado e gasta porque é muita, é uma festividade de um dia só, de um dia só, mas esse dia o gasto é muito porque vem muitas pessoas e hoje os turistas, graças a Deus, já está fazendo parte, eles também comem com a gente, tomam café, tomam café da manhã com os congadeiros e agora a dificuldade maior que eu vou ter é o pessoal, os congadeiros virem, porque eles vêm com o intuito de tocar e no pé da imagem Nossa Senhora do Rosário e tocar dentro da igreja, sendo que nós não podemos entrar mais dentro da igreja e tocar o nosso tambor, então, eu não sei como que eu vou fazer, porque todo mundo vem no intuito de entrar tocando tambor dentro da igreja, que a festa é para Nossa Senhora do Rosário, apesar que é uma festa excluída da festa da Nossa Senhora do Rosário, a nossa é uma festa, vamos dizer, uma festa particular lá da Nossa Senhora separada, eu não sei como que vai ser agora nesse 2021, porque se os negros não podem entrar dentro da igreja tocando os tambor, se a gente não pode, que a gente é o dono da casa, os outros também não vão querer vir numa festa aonde não pode entrar dentro da igreja tocando os tambor. Então, a gente vai ter uma dificuldade muito grande. como não pode ter uma aglomeração muito grande de pessoas, então, o que a gente faz? A gente faz os ensaios aqui em casa mesmo, na sala de casa, mas apenas com quatro pessoas. Quatro pessoas. A gente tem uma missão de tocar na rua, porque, eu não sei se a senhora tem o conhecimento, mas a gente tem mais ou menos 22 mil irmãos desencarnados que ainda estão presos dentro dessa cidade. e eles dependem do toque do tambor para eles poderem seguir o caminho deles. E aí, a gente faz esse procedimento aqui dentro de casa, mas não é a mesma coisa a gente está indo lá buscar eles que estão escondidos, estão com medo, achando que estão naquele tempo. A gente toca aqui dentro de casa, o máximo cinco pessoas. Eu, Alucimar, mais três pessoas. Aí vai revezando. Cada dia vem três pessoas diferentes, só para não perder o ritmo da coisa, porque como era antigamente, a gente está vivendo naquele tempo de antigamente. Tem que fazer o negócio escondido, porque se eles veem que a gente estiver tocando o tambor aqui, eles chamam até a polícia. Então, a gente faz, toca o tambor, mas com poucas pessoas. a gente tem aqui mais ou menos 22 mil irmãos, 22 mil, para quem não entender, irmãos que já morreram, almas, que ainda está vagando aqui entre espírito bom como espíritos mal evoluídos, porque não existe espírito ruim, espírito menos esclarecido. A gente tem 22 mil, 22 mil. A gente tem a espiritualidade amiga, que passa para mim através de alguns irmãos, até mesmo do Rio de Janeiro, alguns médios, turistas que vêm na cidade visitar, como eles são médios, eles vão e pegam o contato e me mandam gravação, ou então me mandam em voz mesmo, falando comigo o que a espiritualidade pediu. e como Deus dos 300 anos de Tiradentes, aonde eu fui designado para ser, para fazer a transferência com o povo daqui, com o povo do outro lado, o povo que já morreu de lá, com o povo aqui da terra. E aí eu fui escolhido como se eu fosse um representante deles aqui na terra, aqui na vila de São José. Então, aonde que eu tenho que estar dando esse andamento do cemitério dos escravos, eu tenho que estar vendo essas partes. Só assim que eu sei. Inclusive, quem trouxe para cá, a maioria dos negros que passou aqui, quem trouxe para cá, foi o senhor Borba Gato, que todo mundo já ouviu falar nele, um dos bandeirantes. E a gente tem aqui um dos líderes, que chama um bar, que é um dos líderes negros, que está aí. Ele só vai embora dessa cidade a hora quando sai o último negro. Só que são muitos, 22 mil é muita coisa. Tanto que a senhora deve conhecer, tem pessoas que entram na cidade, que têm uma sensibilidade, eles sentem, outros passam mal, outros acham que a cidade é pesada. hoje, hoje, é o que foi passado para mim, que ele já se regenerou, já está não está naquele plano lá em cima, mas já está já subiu um degrau, vou falar assim, porque ele arrependeu das maldades que ele fez, então ele já ele já arrependeu, ele já está começando a melhorar, está começando a melhorar. não deixou de ser punido durante esses muitos anos, ele foi punido, mas já está começando a se elevar já. Como a cidade hoje já foi liberada, já foi liberada a abertura para os turistas, a gente vai sair no último domingo do mês 7, a gente pretende sair, nem que seja de número reduzido, se não puder ir todo mundo, nem que seja eu e mais um, a gente vai tocar o tambor na rua. Eu vou mostrar a senhora a última coisa, inclusive, a espiritualidade pediu para a gente fazer a mudança da data da festa para o 13 de maio, pode ser no dia de semana, pode ser no dia de domingo, mas pediu para a gente fazer a mudança da data, porque no 13 de maio foi onde foi o dia da libertação de muitos. Muitos foi antes, outros foi depois, mas aonde ficou certo o 13 de maio, então a gente vai ter que mudar ou vai ter que ter duas festas nos próximos anos. Agora, uma questão também, o que a espiritualidade pediu, a gente não depende da igreja para a gente fazer o que a gente faz? Hoje, a gente chega na porta da igreja, toca até a porta da igreja e recua, não passa para dentro. O que é para a gente fazer? A gente vai deixar os tambores na porta da igreja e vai entrar nós e vai fazer a nossa oração lá dentro e sai, pega os tambores e toca os tambores. A bandeira não pode entrar, mas a gente entra e representa a bandeira lá dentro. A gente não vai tocar o tambor lá dentro porque o padre é uma autoridade da cidade e ele manda dentro da igreja, mas do lado de fora da igreja é livre até que não venha uma lei que a gente não possa tocar o tambor de fora da igreja ou na rua a gente não pode entrar dentro da igreja, mas lá perto. Só que isso eu acredito que isso vai dar uma repercussão porque eu não vou um dê turista que a gente não pode entrar lá dentro. Nem do Brasil nem do mundo. O cajado o cajado quando a senhora vê um terno de Moçambique ou com gado a senhora vai ver alguém com o cajado na mão. O cajado significa é o poder que a pessoa tem que ele é o capitão do terno. Então ou ele vai ter um cajado ou ele vai ter um tamborim. O cajado representa uma bengala e representa o poder que o capitão tem. Certo? Esse é o cajado. E a gente tem aqui uma das coisas mais importantes também que é o guiso. O guiso mais importante para a gente é essa aqui que é a escrava Anastácia. E essa é tudo para nós. essa aqui é a nossa patrona que é oi a ombra de nova lembra Então aqui nós temos aqui o guiso que o guiso antigamente era usado para colocar quando era um negro muito sujão eles usavam o guiso porque quando o negro corria aí fazia o barulho e ficava fácil do capitão do mato ou do senhor localizar aonde que ele estava correndo que é o guiso aí usava uma bolinha só ela fazia muito barulho hoje o guiso é usado nos pés de alguns grupos de congados eles usam o guiso esse guiso aqui é um guiso que foi usado pelo meu avô foi usado pelo meu pai e depois eu usei ele é o guiso ele tanto podia ser colocado no pescoço como na canela hoje ele serve como um dos imprimentos um instrumento do congado e eu tenho aqui que substitui o guiso a guisa que é usado no pé para o dançador fazer mais barulho e a gente tem a gente tem aqui as caixas essa caixa que foi feita por mim tá agora o mais importante do nosso grupo do congado tá aqui que é a bandeira do congado a bandeira da escrava Anastácia essa bandeira aí é uma bandeira que já acompanha a gente já fundeu de 2012 e a gente tem aqui a nossa bandeira atual a bandeira que a gente usa é essa tem a outra bandeira que tá lá no fundo e essa aqui foi a nossa primeira bandeira ó pequenininha foi até o o prefeito na época que era o senhor Pinto foi que deu pra gente a primeira bandeira que a gente saiu era bem pequenininha tem sim a nossa senhora do rosário é e tem ela aqui também a nossa senhora do rosário que é uma que a gente usa nas nas processão que a gente na época a gente teve que arrumar a nossa imagem porque não podia tirar a imagem da nossa senhora do rosário de lá da da igreja a gente não podia tirar ela a gente tem também uma santa efigênia a gente não podia tirar ela da igreja porque foi muito difícil pra gente até entrar dentro da igreja e o padre da época falou vamos devagar que a gente vai conseguir dobrar esse povo chegou um tempo que as próprias pessoas que não gostavam de ajudar o Congado que eram as biata já passou a ajudar o grupo de Congado então essa aqui é uma guia que foi feita que os pretos velhos pediu isso aqui é uma cruz de Guiné que enquanto eu estiver vivo eu tenho que usar isso aqui é uma pedra que a espiritualidade da escrava Anastácia quando me curou pediu pra mim usar essa pedra enquanto eu estiver vivo eu tenho que usar essa pedra ou no bolso em algum lugar então é uma cruz de Guiné que é uma cruz que eu até uso na hora quando eu estou no Congado pra fazer uma oração e eu não posso tirar ela o que a gente o que a gente pede eu como não tenho estudo não tenho formação nenhuma então uma das coisas que eu queria pedir que vai chegar uma hora que eu vou precisar do Brasil e do mundo da senhora e de todas as pessoas que puder tá me ajudando porque eu fui designado pra fazer aqui em Tiradentes um museu do negro mas o museu do negro eu não tenho condições de fazer mas a casa de visitação eu tenho fé em Deus com a ajuda de todo mundo eu vou fazer a casa de visitação do negro porque a cidade inteira não tem nada aqui pra representar o que os negros passou aqui e eu queria pedir também pra senhora espalhar pro mundo ajudar elevar o nome da escrava Anastácia para que algumas pessoas deixem de ter essa discriminação com a escrava Anastácia e primeiramente eu tenho que agradecer muito a senhora e todas as pessoas que a senhora conhece e queria deixar bem explicado que eu autorizo a senhora a divulgar o trabalho da senhora a gravação que a gente está fazendo aqui agora pro mundo inteiro eu Claudinei Matias nascimento autorizo a senhora a divulgar pro mundo inteiro o que acontece nessa cidade e o que eu falei aqui a história é muito longa e o que a senhora também tiver na casa da senhora que a senhora deve ter alguma coisa da gente que a senhora faça doação aí pra essa entidade pra onde a senhora está fazendo a gravação para que as pessoas fiquem sabendo de tudo que acontece aqui eu vou pedir a ajuda de todo mundo pra poder tá me ajudando nessa 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 missão que eu tenho que fazer que é a casa de visitação do negro eu posso eu posso só fechar com uma uma breve eu vou pedir a Deus a proteção pra vós proteja o Brasil que é terra hospitaleira onde os negros passam é viva Deus no céu nosso senhor Jesus Cristo nossa mãe Maria de Nazaré com todas as atualidades ilumina o nosso Brasil e a escrava Anastácia que assim seja anastácia anastácia a anastácia Obrigado.